Pague apenas R$ 129,90 nas mesmas camisas que você pagaria R$ 300 ou mais e com a mesma qualidade. Conheça a Mineiro das Camisas. Link no primeiro comentário. Com Guimeira. Estava por ali também o Japa. Ele tenta a tabela. Na frente, jogada perigosa do time do Cruzeiro. Denilson! Gol! Não conseguiu achar o Juan. Japa. Adianta, tenta fazer a tabela. Guimeira. Henrique. Do outro lado, Robert de novo. Lá vai ele. Para a esquerda, Robert! Gol!